E olha, o Ministério da Saúde emitiu nota explicando que as vacinas contra a Covid com prazo de validade expirado não tem garantia de eficácia e segurança. O Ministério informou que nenhuma dose é entregue aos Estados e Distrito Federal vencida e cabe aos gestores locais do SUS o armazenamento correto, acompanhamento da validade dos frascos e aplicação das doses seguindo as regras do Ministério. Caso alguma dose seja administrada após o vencimento, essa dose não deve ser considerada válida, sendo recomendado um novo ciclo vacinal, respeitando o intervalo de 28 dias entre as doses. O vacinado ainda deve ser acompanhado pela Secretaria de Saúde local. Já a Anvisa afirma que atua na avaliação da qualidade, segurança e eficácia das vacinas dentro do prazo de validade e que doses com prazo expirado não têm essas garantias.